Tudo começou com um bolinho, um caseirinho de caputino. Sara tem um filho com alergia a ovos e a leite. E assim que ele nasceu, precisou desenvolver receitas até pra conseguir amamentar. Eu tava amamentando ele, porém eu não podia consumir nenhum produto, nenhum traço de leite ou ovo, porque senão ele dava reação alérgica. E aí eu fiquei totalmente sem opção, porque no mercado a gente não tem opção segura pra alérgico. E eu comecei a desenvolver as minhas receitas, comecei a fazer alguns testes de como eu poderia substituir o ovo em alguma preparação, igual um pão, um bolo, uma rosquinha. O leite é fácil de substituir, qualquer líquido substitui um leite, mas o ovo eu precisei estudar. E aí eu fui descobrindo várias receitas e vi isso como uma oportunidade de negócio. Depois ampliou as receitas para o lanche da escola e aí chegaram os clientes. Vieram junto caseirinho de coco, paçoca, goiabada, cueca virada, donuts, bolo, piscina. Tudo vegano, ou seja, sem nada de origem animal. Ela também faz versões pra quem tem alergia a glúten. Tem a procura tanto dos pais de alérgicos, crianças alérgicas, quanto do pessoal que é vegano, né? Porque os nossos produtos não levam nenhum ingrediente de origem animal. E a demanda tá só crescendo. E claro que diante de tantas delícias, a Páscoa também não vai passar em branco. Ou seja, quem tem alergia a leite, a ovos, os veganos vão ter um ovo de Páscoa maravilhoso. A Sara disse que inclusive é até mais gostoso do que os tradicionais, é mesmo? Mais gostoso, mais nutritivo. E olha só, aqui estão os ingredientes, né? São coisas simples, óbvio, que você vai ter que procurar uma loja que trabalhe com produtos naturais pra poder conseguir. Mas não é nada de outro mundo. A Sara vai mostrar pra gente então como é fácil. Vamos começar agora? Vamos! Para a casquinha do ovo de Páscoa, você vai precisar de 250 gramas de gotas de chocolate vegano. E um termômetro pra medir a temperatura quando for ao micro-ondas. Eu vou levar ele pro micro-ondas e eu vou colocar de 30 em 30 segundos e aferindo sempre a temperatura. Tem que ficar entre 40 e 45 graus. Se passar disso, queima o chocolate. Depois é preciso resfriar. Retirou ele aos 40 graus, aproximadamente, no máximo 45, nós vamos resfriar, pra dar um choque térmico nesse chocolate, usando um recipiente com água e gelo mesmo. Com muito cuidado pra não espirrar água dentro do chocolate, senão estraga o chocolate. E você vai movimentando ele rapidamente e aferindo até chegar na temperatura de 29 graus. Coloca na forminha e geladeira. Para o recheio do ovo, um maracujá, chocolate também para a mousse. A base para os dois é o leite de castanha de caju. É facinho de fazer. Peguei 70 gramas de castanha de caju crua e cobri ela com água. Certo? E tem que esperar essa castanha ficar bem hidratada. Vai demorar em torno de umas 3 horas. Concluiu as 3 horas, ela hidratou, a gente coa essa água, lava e ela vai ficar assim, bem molinha. E agora que a gente vai fazer o leite de castanha pra fazer o mousse. Aí vai pro liquidificador, junto de mais água, suco de maracujá coado, açúcar refinado a gosto. Bate bastante até a castanha praticamente sumir. Leva ao fogo até desgrudar do fundo da panela. A mesma coisa agora pra fazer a mousse de chocolate. Vem aí o leite de castanha, açúcar, coloca na panela em cima do chocolate e também mexe até desgrudar do fundo. Aí tem que resfriar tudo. Montagem do ovo. Tem um segredinho pra saber a hora de tirar a casquinha da forma. Então pra fazer a montagem do ovo de colher é muito importante que a forminha já esteja assim, com esse aspecto fosco. Significa que o chocolate já tá bem durinho. Aí vai uma camada de mousse de chocolate, outra da de maracujá, pra finalizar chocolate derretido com um pouquinho de leite de castanha, até fazer um creminho. E decoração com doces veganos. Bom, chegou a hora de encerrar a matéria, é claro, com aquela forma clássica que os repórteres adoram, né, Sara? A hora de experimentar. Vou colocar aqui no pratinho pra poder ficar mais fácil de poder pegar. Bom, eu já sou vegetariana, né, tenho intolerância à lactose, conheço bem esses produtos. Então vamos dizer assim que eu tenho um certo conhecimento de causa, viu, Sara? Vamos ver se ficou bom mesmo. Nossa, aqui, olha que delícia. Hum, só de olhar. Tá colherado. Muito bom. Vamos experimentar agora o chocolate. Não vai dar pra quebrar a casquinha aqui do ovo, mas eu vou pegar esse cake bowl aqui. Nossa, olha que maravilha. Que é do mesmo chocolate da casquinha. É tudo de uma vez. Amar isso. Maravilhoso. Aprovado. Aprovadíssimo. Muito bom mesmo. É como você disse, não perde nada pros outros chocolates. E também ele tem um gosto, né, não tem conservante. Você come um produto, você sente realmente o gosto dos ingredientes. Exato. E aqui a gente só tem ingredientes de origem natural mesmo, sem conservantes, sem aditivos químicos. O nosso chocolate tem um teor maior de cacau, que aumenta a questão do poder nutritivo dele, né, mais catequinas, mais polifenóis, enfim. Bem mais saudável. E gostoso. Isso que importa. Então, já antecipadamente, Feliz Páscoa. Já antecipado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto